Agora a gente quer saber, então, desse início na internet seu... Você era de Itapevi, é isso? Isso. Conta, então você nasceu em Itapevi. Eu nasci, na verdade, no Pernambuco. Ah! Olha! Eu falei poucas vezes nas minhas redes sociais, mas eu nasci lá e minha mãe me trouxe pra cá. Em que cidade? Carnaíba, uma cidade super no interior. Quem nasce lá é o quê? Carnaibucano. Não, mas carnaibense? Não sei. Não faço a menor ideia. Nem ideia do que eu soube. Você veio com quantos anos pra cá? 15 dias de vida. Ah, então nem conta. Então, eu cresci em Itapevi, né? Minha cidade, desde que eu tinha 18, desde um ano, né? Basicamente, é de 15 dias de vida até hoje, até atualmente. E é uma cidade bem próxima a São Paulo, mas por mais que seja próxima, você sente? Sente a diferença de São Paulo mais centro do que lá mesmo? Tudo, total. Total, né? Itapevi é uma cidade, não é interior, mas é bem afastado, sabe? E como eu vinha sempre pra São Paulo pra ir nas baladas, pra tirar foto, que eu gostava de tirar foto ali na Paulista, na época que tava esse negócio do Tumblr. Lá era o lugar, assim, ideal, sabe? É close, né? É realmente, tipo, a foto de São Paulo, a imagem que a gente tem. Paulista, ela é aquela representatividade, né? Sim, sim. Mas você começou com o Orkut? Foi, eu comecei, na verdade, no Orkut. Tá. Mas não foi, assim, nada de sucesso, nem nada. Eu só postava muito, sempre gostei muito de tirar foto. Ah, tá. E aí eu postava bastante no Orkut, e depois foi a época do Face. Tá. Que no Facebook também eu postava muito. Mas o Orkut você pegou no final do Orkut, não foi? Foi, foi, tipo… Porque a minha época… Ó, eu tava migrando pro Facebook. Pro Face, ah, tá. E aí você começou a fazer sucesso no Orkut com quantos anos que você… Eu não fiz no Orkut sucesso. Não? Ele só foi a primeira rede social. É, a primeira rede social. Ah, tá, entendi. E aí foi pro Tumblr? Não, foi pro Facebook. Foi pro Facebook, entendi. Aí eu comecei a postar no Facebook. Aí na época tinha aqueles negócios de famosinhos da cidade, não sei se vocês lembram. Ah, sim, que o pessoal fazia aqueles grupinhos e acabava… O encontrinho de famosinhos da cidade. Como que era isso? Conta pra mim, não tô mais aberto. Ah, era, tipo… Gente, sabe porque cidade tem toda a praça, assim? Aquelas pracinhas no meio da cidade? Aí a pessoa organizava o encontrinho dos famosinhos da cidade. E aí você ia com a outra galera que era famosa e, tipo… E todo mundo, assim, na cidade, sabe? Que massa! Aí foi o meu primeiro contato, assim, que eu pensei, nossa, eu adoro fazer isso. Eu sempre gostei de fazer isso. Pra vocês terem noção, gente, eu nunca imaginei fazer muita coisa. Comecei muito cedo. Ah, e também você é novinho, né? Então você pegou a internet desde a sua nascença, né? Quando eu comecei a gravar coisas, eu tinha 11 anos. 11 anos. Eu já criei canal no YouTube antes, só que eu colocava um vídeo lá e apagava. Mas sempre quis fazer isso. Mas novinho, assim, com 11 anos, só me permitia você ter contato, assim, já? Eu já ganhava câmera de aniversário, que eu sempre fui mostrando, assim, aquelas cyber shots que hoje em dia voltou a ver a moda. Sei, sei. É que a gente com 11 anos, amor, era outra época. É, não, o nosso tempo não tinha nem disquete ainda. É, mas quantos anos você tem? 23. 23. Tinha nem disquete. Sabe o que é disquete? Sabe o que é disquete? É aquele negócio que coloca o CD, né? Não. Aquele negócio que coloca o CD. É isso. Não. Quem não sabe o que é disquete, porque é um pessoal muito novo. É a primeira... É como se fosse o CD mesmo. Não é onde coloca o CD, mas, tipo, é como se fosse o CD. É uma forma de armazenamento. É tipo um pendrive. É que você coloca o pão de ouvido, não é? Não. Não, o disquete é uma forma de armazenamento. É tipo um pendrive, só que do tempo dos retro, do tempo das velhotas. Das maricona velhotas. Você viu? Isso, disquete. Isso. Não tem mais disquete disso, gente. Olha ali, olha a câmera. Olha como a nossa produção é eficiente. Olha que maravilhoso. É isso, disquete. Pra você que tem 23 anos, prazer, disquete. Disquete, não lembrava mais. É isso. Na nossa época, a gente colocava o trabalho da escola e se perdesse, era um abraço. A memória era bem curta, não era? Não, não tinha nada. Não dá pra colocar uma música. Eu lembro disso. Acabei de... Nossa, vocês resgataram a memória da minha cabeça, que eu não lembrava. Tá vendo? Aqui também a gente recordar é viver. É que as cacuras vão te passar, né? Sobretudo, as convivências. Tá cacura, ela. E aí me conta, então, teu início no Orkut, era na época desses encontrinhos ou já era no Face? Era no Face. Tá. E aí não passou muito esse negócio do Face, assim. Eu já fui direto pro Instagram. Eu criei o Instagram bem no início mesmo, quando só funcionava em iPhone na época. Nossa. Sério? Você já tinha iPhone? Não, eu tinha o Android, né? E aí eu queria muito ter um iPhone pra mim poder usar o Instagram. Sim, sim. Só que aí, antes de eu ter o iPhone, lançou pro Android. Aí eu comecei a usar. Ah, tá. Aí eu tinha... Eu tinha outro amigo meu chamado Eric. Ele era o meu melhor amigo, assim, na minha infância, sabe? E ele também tinha esse mesmo sonho que eu. Então a gente competia, tipo assim, a gente tem que postar 10 fotos por dia. E dependendo se fosse uma foto fazendo qualquer coisa, assim, sabe? Comendo uma comida. Tinha que rolar a foto. Fazendo careta. Blogueiragem. Você só ia lá e postava todo dia. E aí a gente fazia isso. Aí nessa de ir postando, 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 postando... Esse Instagram meu é privado, porque eu perdi a senha dele. Mas tem, tipo, 1.200 fotos. Tem mais fotos do que o meu Instagram normal, de hoje em dia. Sério? Você perdeu a senha?